Somente a Ele o quê? Hoje eu quero falar sobre nós vivermos uma vida de darmos graças a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Mas antes disso, quero convidar você a se inscrever no canal da Lagoinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo, para que a sua família, sua casa, seus amigos sejam cheios de tudo aquilo que nós estamos derramando sobre a sua vida. Hoje eu quero ler com você em Romanos 11, verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo o sempre. Uma das maiores verdades que o Evangelho nos traz é que a glória de Deus não é compartilhada com ninguém, a glória de Deus não pode ser trocada por nenhuma outra glória. Existe um lugar no nosso coração que pertence só a Ele, porque a glória é dEle. Sabe, Deus tem colocado ferramentas na sua mão, tem colocado realmente dons, tem colocado sementes, tem colocado realmente preciosidades, tesouros espirituais, tem depositado dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. E talvez até hoje você tenha pensado que tudo isso que Deus colocou na sua vida é para você. Me desculpe, irmão, preciso compartilhar isso para você, hein? A única honra, a única glória, o único que é digno de receber a nossa adoração, a nossa vida, os nossos dons, o nosso talento, o nosso recurso é Ele. Hoje eu quero te convidar em nome de Jesus e você como um filho, não somente um filho, mas um filho maduro, entender que tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos como um mordomo, um mordomo de tudo aquilo que Ele tem realmente colocado sobre a sua vida, colocado sobre os seus cuidados, você possa a partir de hoje entender, Deus, obrigado por tudo isso, mas eu entendo que não é para mim. Isso aqui é para o Senhor. Que nós possamos entender que todos esses dons, talentos, tudo aquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa família pertencem a Ele, para Ele e por Ele. Que toda a glória, que tudo aquilo que nós estamos fazendo como Lagoinha, como igreja local, e meu irmão, quero te convidar mesmo, vai servir na sua igreja local, vai servir no seu ministério, Deus está esperando pela manifestação do seu propósito, sabe? Para que você possa, através daquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, render toda a honra e glória para Ele. Que a Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Manifeste a glória dEle, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.